Demografia, conceitos-chave, bens, serviços e necessidades. A natalidade são os nados vivos num ano e a taxa de natalidade são os nados vivos sobre a população total vezes mil. A mortalidade são o número de óbitos num ano e a taxa de mortalidade são os óbitos sobre a população total vezes mil. O crescimento natural é a natalidade menos a mortalidade e a sua taxa é o crescimento natural sobre a população total vezes mil. O crescimento efetivo é o crescimento natural mais o saldo migratório e a sua taxa é o crescimento efetivo sobre a população total vezes mil. A população ativa é entre 15 e 75 anos, a taxa de atividade é a população ativa sobre a população total vezes 100, o desemprego é a população ativa menos a população empregada e a taxa de desemprego é o número de desempregados sobre a população ativa vezes 100. Conceitos-chave A ciência económica é a ciência social que tem por objectivo satisfazer as necessidades do homem com recursos escassos e de uso alternativo e a necessidade é o estado da pessoa a quem falta qualquer coisa para atingir um fim. A utilidade é a capacidade de bens e serviços satisfazerem as necessidades humanas e o custo-oportunidade é aquilo que eu estou disposto a sacrificar quando escolho fazer qualquer coisa. A escassez é a falta de quantidade necessária para satisfazer todas as necessidades. As atividades económicas são o conjunto de processos utilizados para satisfazer as necessidades humanas e os agentes económicos são os intervenientes na atividade económica. Os agentes económicos são a família que consome, a empresa que produz, o estado que satisfaz as necessidades coletivas e o resto do mundo. As atividades económicas são a produção, a distribuição, o consumo, a distribuição da renda e a utilização da renda. Os bens podem ser classificados quanto ao seu custo, livres ou económicos, quanto à sua natureza, bens materiais ou bens imateriais e quanto à sua durabilidade, bens duradouros e bens não duradouros. As necessidades respeitam a multiplicidade, o que significa que são ilimitadas, variadas e se renovam. As necessidades respeitam a acessibilidade, o que significa que, à medida que satisfazemos uma determinada necessidade, a intensidade vai diminuindo até desaparecer. As necessidades podem também ser substituídas por outras. As necessidades podem ser classificadas quanto à sua importância, primárias, secundárias ou terciárias, e quanto à vida em coletividade, individuais ou coletivas.